Aí DJ G, nós tá tipo como? Nós tá tipo caminhão desgovernado Hoje o bailão que tá lotado, os menorzinho tá no plantão De Glock na cintura fazendo a contenção De Glock na cintura fazendo a contenção Só pras botas, só pra chouca, descer com a rabar no chão Só pras botas, só pra chouca, descer com a rabar no chão Só pras botas, só pra chouca, descer com a rabar no chão Mais tarde eu passo no plantão Hoje eu tô pesado, tu de Glock na cintura do seu do cartão baseado Hoje o bailão tá foda, eu vou chamar essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroga Senta, 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 só pra dar gostosa Senta, 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 só pra dar gostosa Brota, 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 brota essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Aí DJ G, nós tá tipo como? Nós tá tipo caminhão desgovernado O jubalhão que tá lotado, os menorzinho tá no plantão De Glock na cintura fazendo a contenção De Glock na cintura fazendo a contenção Só pras botas, só pra chuca, descer com a rabá no chão Só pras botas, só pra chuca, descer com a rabá no chão Mais tarde eu passo no plantão Hoje eu tô pesado, tô de Glock na cintura do zubi O cartão vazia do jubalhão tá foda Eu vou chamar essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Não vou bobo 4 comigo pelado, então cê tá com força na minha piroga Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Brota, 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 brota essas gostosas Brota, 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 brota essas gostosas Aí DJ G, nós tá tipo como? Nós tá tipo caminhão desgovernado É o baile dos vigaristas tocando no paredão